Dá uma olhada só nesse corredorzinho, aqui tinha uma porta, tinha mais telha aqui, tinha bastante cantoneira com as prateleiras aqui, onde eu guardava as ferramentas, e esse corredorzinho, de mais ou menos um metro de largura, foi minha primeira oficina, tem até as marcas aqui, da onde eu trabalhava com a esmerilhadeira, as faíscas na parede, né, aqui tinha uma bancada de mais ou menos 30 centímetros, e tinha as tomadas aqui, tá vendo, ó, fiz uns buracos na parede, pra sair o ar quente, mas essa aqui era a minha primeira oficina. Aí depois eu fiz essa daqui, tá vendo, ó, na realidade foi só aquela parte da frente ali, depois que eu fiz esse puxadinho, mas vou mostrar pra vocês lá. Eu finalmente tirei uma semaninha de folga, até por isso tá saindo pouco vídeo aí, né, e eu consegui vir aqui pro site, achei legal fazer esse videozinho pra vocês, vou mostrar aqui. Olha aí que maneiro, tá sem energia, né, mas olha aí como é que era, cara, aqui onde ficavam as máquinas penduradas. Quando eu fiz o primeiro logotipo que eu gravava nas caixas ali, foi trampo pra fazer isso aqui, viu, não manjava nada de assentar essas ardozes aqui, mas consegui, mais ou menos consegui, aqui ficavam as prateleiras com as ferramentas. Até achei isso daqui, ó, que é um controladorzinho de velocidade de motor, vou levar embora, porque isso aqui eu vou usar. E tem até uns moldes aqui, ó, dos modelos antigos, o que vocês acham? Tô pensando em levar alguns desses daqui pra fazer algumas peças dessas aqui clássicas, antigonas, as primeiras. Aí depois disso eu fiz esse puxadinho aqui, o chão era de pedra, né, pro pó se misturar aí, bem fresquinho pra trabalhar, as tábuas ali tem esse espacinho, era bem legal mesmo. Ali ficava forte, tá vendo, ó, que tinha essas chapas aqui, ó, então ela protegia a madeira pra não pegar fogo, né, a minha lixadeira ficava ali naquele cantinho ali, eu pendurava as lixas ali, né, tudo isso daí deu um trabalho violento pra fazer. Muitas vezes tive que ir lá pra São Paulo, voltar com o carro cheio de coisa, e aqui também, pra trazer essas madeiras aqui foi um trampo, viu, porque aí quando eu trouxe elas estavam verdes, ainda estavam muito pesadas, aí eu tive que fazer uma viagem só com o carro pra trazer tudo. O carro quase não aguentou, mas consegui trazer, tá bem maneiro. Hoje vocês viram como é que tá, depois eu fui reformando aos poucos a oficina, todo ano eu aumento, amplio lá, né, pra eu voltar eu vou fazer um videozinho pra vocês de como que ela tá atualmente. Fica de olho, se você quer conhecer mais sobre cutelaria, segue o perfil aí, vai ser maneiro ter vocês aqui.